Estamos hoje em um momento muito difícil, votando aqui em torno de um projeto e um processo viciado, absolutamente viciado, viciado pelo desvio de poder praticado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, viciado pelo seu desejo de vingança contra o nosso partido que não aceitou blindá-lo contra a sua cassação e ontem o próprio Supremo Tribunal Federal constatou e definiu isso. Aliás, me espanta que nenhum partido de oposição tenha se manifestado em apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí eu pergunto, será que nós estaríamos aqui agora se Eduardo Cunha tivesse sido defenestrado antes? Não. Esse processo está viciado porque ele tem a impressão digital, a malícia, tudo o que caracterizou o comportamento do senhor Eduardo Cunha. E hoje, aqui, nós estamos fazendo outra coisa que não, banalizar o que é o processo do impedimento. A partir de agora, prefeitos, governadores impopulares poderão sofrer o impeachment se não tiveram a maioria para garantí-los, porque aqui é um processo unicamente político, não há crime cometido pela Presidente da República. O relator teve que se armar de uma lupa, fazer um contorcionismo jurídico para poder identificar seis decretos, dos quais ele disse que três não trazem nenhum problema em termos de meta fiscal e três trazem. Dentro de um orçamento de 1,4 trilhões que foram executados sem juros, sem os juros incluídos, 980 milhões vão ser o motivo da cassação da Presidenta da República. Vejam, senhores, a responsabilidade que nós temos aqui. O que está em jogo aqui é a discussão de uma concepção, divisão de política econômica. Não é à toa que ele cita, ele faz uma paráfrase no relatório dele, lembrando a velha UDN golpista, quando ele diz que a estabilidade, o preço da estabilidade é em resumo a eterna vigilância, aquilo que a UDN dizia com a democracia e golpeou a democracia. O que eles querem é que a visão dele sobre política econômica, sobre gestão fiscal, seja a visão de todos e quem não fizer isso é um criminoso. É isso que se está caracterizando aqui. Se essa rigidez fosse aplicada a governadores e prefeitos, a grande maioria deles no Brasil não chegaria a concluir os seus mandatos. É por isso, eles querem o pretexto, escolheram a criminosa e precisam encontrar o crime. É esse o trabalho que vem sendo feito desde a Câmara dos Deputados. Vejam no caso das pedaladas. Ora, nas pedaladas, onde há uma prestação de serviço, eles querem dizer que é um empréstimo. A lógica do relator é muito engraçada. Quando se trata da questão da meta, aí, como é que é? Tem que ser. A lei tem que ser rígida. A forma é mais importante do que o conteúdo. Não pode. Agora, na pedalada fiscal é o contrário. O que vale é o espírito da lei do que ele falou. Portanto, por entender que, apesar desse contorcionismo, nós não identificamos nenhum crime, nós, por isso, vamos votar contra esse relatório. E eu quero aqui pedir o testemunho. Não vou pedir a Gleice, que ela é suspeita. Mas, fora ela, tem três ex-ministros da presidenta Dilma. O ministro Fernando Bezerra Coelho, da Integração Nacional, o homem que tocou à frente o projeto mais caro e mais importante desse governo, na sua campanha, isso foi a maior vitrine. Eu pergunto à V. Exª e a todos os ex-ministros aqui. Alguma vez essa senhora pediu a V. Exª que cometesse algum crime, que praticasse alguma irregularidade, que cometesse alguma improbidade, que roubassem o dinheiro público. Não! E todos eles terão que responder assim. E como agora, nós aqui vamos nos arvorar a julgar uma mulher decente, honesta e proba por um aspecto formal, para tirá-la da presidência e, na verdade, fazer o que desejam os que patrocinam esse processo. Tomarem o poder. Tomarem o poder pelo atalho. Subirem a rampa traseira do Palácio do Planalto. Entrarem pela porta dos fundos. É isso, Sr. Presidente, que está em jogo aqui. Por isso, eu encaminho que votemos não ao golpe. Golpe! G-O-L-P-E! Golpe!